oi pessoal espero que todos estejam bem antes de uma observação pedir desculpa pela qualidade da foto mas foi essa primeira foto que eu consegui estar pelas redes sociais o grupo JCA está com renovações em peso inclusive para as frotas urbanas grupo JCA para quem não sabe acompanhar Autoviação 1001, Cometa, Express do Sul, Catarinense então o que nós temos aqui é renovação de frotas urbanas desse grupo no caso Parabio I1 empresa que opera no Rio de Janeiro só que a informação que tem aqui na rede social é que esse Marco Paulo Torino 136 unidades padrão Euro 6 desde de acordo com as informações desses 136 83 vai para o sistema de transporte público de Macaé no caso City Macaé eu não sei se é a Macaé não sei se é referência Macaense não se dizer mas acho que é empresa de transporte público de Macaé mas deve estar no mesmo grupo alguém de Macaé poderia esclarecer isso melhor para mim só que a City Macaé ela também renovou com VIP 5 que era da Ami1 eu não sei por qual motivo a Ami1 que repassou esses ônibus para o sistema da City Macaé que eram todos VIP 5 que a Ami1 tinha adquirido foi inclusive a primeira empresa do Rio de Janeiro adquirir VIP 5 aí repassou para a City Macaé sendo que agora a City Macaé vai receber Urbano carro zero em breve a Ami1 também deve receber isso ainda não só que eu não consegui uma data ainda sobre quando vai receber esses tourinos mas a gente vai aguardar as novidades aqui do meu canal e vou atualizar as informações nos próximos vídeos ou a qualquer momento então é isso gente essa novidade que eu tenho no momento para quem curte esse tipo de tema que ainda não é inscrito no canal fica o convite para se inscrever no canal para ajudar no engajamento do canal ficarei por aqui até a próxima